Olá, segundo ano. Então, meus amores, vamos lá. A gente hoje, né, vai para mais uma aula aí de linguagens e o nosso tema é a revisão aí do uso do re e do re-re e do si e o si-si, tá? Então, vamos começar. Então, para começar a nossa aula, a gente vai fazer a leitura de um texto de Vinícius de Moraes, que é o girassol. Então, vamos lá? Sempre que o sol pinta de anil todo o céu, o girassol fica um gentil carrossel. O girassol é o carrossel das abelhas. Pretas e vermelhas, ali ficam elas brincando fedelhas, nas pétalas amarelas. Vamos brincar de carrossel, pessoal? Roda, roda, carrossel. Roda, roda, rodador. Vai rodando, dando mel. Vai rodando, dando flor. E aí, segundo ano, olha lá. Marimbundo não pode ir, que é bicho mau. Besouro é muito pesado. Borboleta tem que fingir de borboleta na entrada. Dona Cigarra fica tocando o seu realejo. Olha lá, segundo ano. Roda, roda, carrossel. Gira, gira, girassol. Redondinho como o céu, amarelinho como o sol. E o girassol vai girando o dia fora. O girassol é o carrossel das abelhas. Rio de Janeiro, 1970. Quem já conhecia esse texto é de Vinícius de Moraes. Então, quem não conhecia, conheceu hoje. E quem já conhecia, relembrou aí. E vocês viram, né, que a gente viu algumas palavrinhas ali naquele texto. A prova vai até voltar. Olha lá. Girassol, né, que tem ali dois cis. Carrossel, que tem dois reis. E é justamente por isso, ó, que a gente tem aí carrocel aí. Tá? E a gente vai começar. Eu sou Frida, uma ratinha de biblioteca. Vamos fazer uma leitura divertida? Uma leitura de trava-língua? Eita, quem lembra aí das nossas aulas de trava-língua? Então, a gente agora vai fazer uma leitura de trava-língua, tá? Bora ver. Quem será que consegue fazer aí essa leitura junto comigo? Bora lá? Lembrando que o trava-língua, ele tem aí a repetição das letras, né? No caso desse trava-língua, é a repetição da letra Rê. E a gente precisa falar rápido. A gente não pode falar muito devagar. Então, bora ver se a gente consegue junto comigo aí, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. O rato a roer roía. E a rosa rita ramalho do rato a roer se ria. A rata roeu a rolha da garrafa da rainha. Ó, a pró conseguiu. E aí, que conseguiu ler esse trava-língua aí junto comigo? Então, quais são as palavrinhas que tem aí a presença da letra Rê? Então, olha lá. A gente tem as palavrinhas que estão pintadas de vermelho que começam com a letra Rê. E a gente tem uma palavrinha azul que tem a letra Rê. E a gente vai analisar essas palavras. Olha lá. Exemplo aqui, né? É rato. A palavra rato é uma palavra que começa com a letra Rê. Tá? Então, observem. Agora a gente tem aqui a palavra garrafa. A palavra garrafa, por que será que ela está pintada de azul? Quem sabe me dizer? E aí? Observem, né? Se a gente pronunciar rato e garrafa, elas têm o mesmo som? Elas têm, né? É o som ali do Rê. Mas a escrita não é igual. Observem. A gente tem aqui, ó. Rolha é uma palavra que tem apenas um Rê. Ó, ela começa com Rê. Garrafa, ela tem dois Rês. O que será que isso acontece? Quem lembra? Olha lá. Destacamos em vermelho 26 palavras escritas com Rê e em azul uma palavra com Rê, Rê. Tá bom? E agora, segundo ano, a gente vai jogar um pouco, tá? Antes da gente relembrar as regras. Para esse jogo, eu quero que o segundo ano, separa aí rapidinho, ó, vou dar um minuto. Separa papel e lápis, porque esse jogo é como se fosse um ditado de palavras que eu vou fazer aqui com vocês. Então, vocês vão escrever e depois a gente analisa aí, tá? Como foi que escreveu a palavra, tá bom? Então, vamos lá. Pega lá papel e caneta rapidinho. E aí, pegaram papel e lápis. Então, vou compartilhar aí a tela do jogo, tá? Para a gente brincar um pouquinho. Esse jogo está disponível na internet. E vocês, né, podem até brincar aí em casa, tá? Pedir aí ao papai e à mamãe. Então, esse é o jogo. Deixa eu até colocar aqui em tela inteira, tá? E a gente vai tirar a carta e vocês vão escrever aí, tá? Então, a gente tem aqui uma imagem que é beterraba. Então, escreve aí beterraba. Como é que completa ali beterraba? Essa é a primeira palavra. Beterraba, tá? Observem que a palavra está faltando aqui, né? Alguma coisa. Então, escreve aí já completando, tá? Próxima carta. Muro. Muro. Próxima carta. Escuro. Escuro. Próxima carta. Segundo ano. Carroça. Escreveram? Carroça. Próxima carta. Arroz. Arroz. Vamos lá. Macarrão. Escreveram macarrão? Mais uma carta. Serrote. Escreveram aí serrote? Careta. Escreveram? Careta. Carro. Carro. Vamos lá. Carteira. Carteira. Vamos lá. Mais uma. Barraca. Barraca. Touro. Touro. Aranha. 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 Vamos para mais uma. Caracol. Escreveram aí caracol? Ferro. Pronto? Escreveram ferro? Borracha. Borracha. Camarão. Camarão. Camarão e carteiro. E aí, escreveram carteiro? Pronto? Então, vamos lá. Aqui, segundo ano, se vocês quisessem fazer em casa, quisessem fazer de novo, né? Para corrigir a escrita, vocês poderiam embaralhar aí as cartas e começar de novo, né? Pedir para dar uma carta, tá? Se eu desse uma carta, aí ele vem em uma ordem diferente. Agora, começou com carroça, mas na anterior a gente começou com beterraba, tá? Mas vamos voltar agora para a nossa... Então, relembrando aí nossa regra, tá? Bom, a regra de uso aí do re. Então, o re com som forte, tá? Ele vai estar lá no início da palavra. Então, é o re inicial. Então, Rafael ganhou um relógio. Então, as palavrinhas que nós escrevemos, né? Que tem ali um re forte e um re só, provavelmente, estavam ali no início da palavra, tá? Então, Rafael ganhou um relógio. É um exemplo. Rebeca recebeu a visita de Ricardo. A régua pertence a Rogério. Então, tem um som forte. E nós temos ali o re vibrante, que ele vai ficar entre vogais. Então, a palavra pera, olha lá como ele é vibrante. Pera, acerola, morango, ratoeira, padaria, amora. É o caso, por exemplo, lá que a gente viu no nosso jogo da palavra muro, tá? Que a gente bota um re só. Ele está entre vogais, tá bom? Olha lá. E quando é o uso do re re pró? Bom, o re re, ele vai ter um som forte e estará sempre entre duas vogais. Então, a gente viu ali, né? As palavras carro, carroça, beterraba. Ele tem som forte e vai estar ali no meio da palavra, entre duas vogais, tá bom? E aí, qual é o nome dessas imagens, segundo ano? Raposa, pera, ferradura. Então, vamos analisar, olha lá. Raposa, ela tem um re inicial. Observe o som forte. Pera, o re, né? A gente tem um re ali entre vogais, então ele tem um som vibrante. E ferradura também tem um som forte, mas como não está no início da palavra, está lá no meio, a gente precisou usar ali dois reis. E ele também está entre vogais. Se a gente não colocasse dois reis ali, ele não teria o som forte, teria o som vibrante, tá? Vamos ver mais? Girafa, ferro e robô. Na palavra girafa também, o re está ali, né? Entre vogais. Por isso que ele tem ali um som vibrante, tá? Ferro, tem um som forte e está também entre vogais. Por isso que eu coloquei o re duas vezes. E robô, ele está ali no início da palavra. E tem um som forte. Lembrando que nós não usamos o re, re no início das palavras, tá bom? Agora vamos completar, né? Quem conhece aí a musiquinha da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede. Então a gente vai completar. Onde tiver aí o som de re, a gente vai ver se vai usar o re ou o re-re, tá? A Dona Aranha. A palavra aranha é um som vibrante. Eu coloco o que aqui? O re. O re subiu pela parede. O re subiu pela parede, parede, ó. Parede, som vibrante. O re. Veio a chuva forte. Ó. É um som forte, então é um re só. E a derrubou. Derrubou. Também é um som forte. Eu coloco o re ou o re-re. Bom, o som forte, né? A gente pode botar o re ou o re-re. Como é que eu vou saber, pró? A gente vai olhar, ó. A gente tem uma vogal e outra vogal. Se tá entre vogais, eu preciso botar o re-re, tá? Já passou a chuva. O sol já vai surgindo, ó. Surgindo. Forte, então é o rei. E a dona aranha, vibrante e entre vogais, ó. Continua a subir. Também é um som forte, tá? Vamos continuar. Serra. Serra, serradou. Esse som forte e entre vogais, ó. A gente completa sempre com re-re. Serra, serra, serradou. Quantas tábuas já serrou? E aí, como é que eu completo serrou? Serrou, segundo ano, também tem um som forte. Mas está entre duas vogais. Então, eu vou precisar completar ali, né? Serra, serra, serradou. Serra, serradou. Deixa pra botar aqui o re-rei. Pronto. Serra, serra, serradou. Nós já vimos até ali em cima, né? Que tá com dois reis. Olha lá. Serra, serra, serradou. Lembrando, som forte. No meio da palavra e entre duas vogais. Serrei uma, serrei. Som forte entre vogais. Serrei uma, duas. Agora, olha lá. Três, três. Som vibrante. Então, ó, é um re-sol. Fora, fora. Também, ó. É vibrante. Então, é um re-sol. Fora a quatro, quatro. Ó, som vibrante. Que quebrou. Também som vibrante. Então, quem já conhecia? Serra, serra, serra dor. Quantas tábuas já serrou? Serra, serra, serra dor. Serrei uma, duas, três. Fora a quatro, que quebrou. Olá, eu sou o sapo sorriso. Vivo alegre no brejo e rodeado de insetos deliciosos. Hoje vou te ajudar a recordar o uso do si. Vamos começar? Então, nós já estudamos também, né, segundo o ano, sobre o uso do si. Nós vimos o uso do re e do re-re. E vimos também aí o uso do si. E agora a gente vai recordar, tá? Então, quais são as regras pró do si e do si-si, tá? A gente tem aqui algumas imagens, tá? Onde a gente tem aí casa, pássaro e vassoura. Olha lá. Então, nós temos aqui algumas imagens e vamos colocar aí as palavras. Então, sapato. Vamos ver qual é a próxima palavra? Serpente. Sinos. Sorvete. Suspiro. Então, segundo o ano, essas, né, são palavras, são as palavras, os nomes dessas imagens. Mas se a gente for analisar, observem. Observem, todas essas palavras começaram com qual letra? Olha lá. Todas começam com a letra si. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar é que o si inicial tem som de si. Então, toda vez que ele vier lá no início da palavra, ele sempre vai ter som de si. Exemplos aí, ó. Sapo, seringa, sino, soldado, suculenta, tá? São palavrinhas aí com a letra si. Agora, vamos completar aqui com si. O urso, olha lá. Então, completamos aí com a letra si, tá? Bom, o si, depois de consoante, também tem som de si. Nós vimos aqui, né, quando a gente completou, olha lá, o si depois de consoante, ó. Esse si veio depois do re, que é uma consoante, ó. Então, ela vai ter som de si, tá bom? E a gente tem mais alguns exemplos aqui, ó. Bolsa, tá? Conversa, falsa, persiana e urso. Então, ela tá depois de uma consoante, ela vai ter som de si. E não de zê. Tá bom? Bom, organizando palavras escritas si. Escritas com si. Então, si com som de si e si com som de zê. Existem algumas palavras, segundo o ano, que quando a gente pronuncia tem som de zê, mas elas são escritas, na verdade, com si, tá? Então, exemplos aí, ó. Aviso, cesa, mesa, resolver e tesoura. São alguns exemplos, tá? E por que que isso acontece, pró? Porque ela está aí, no meio da palavra entre vogais. Ó, pró, porque nesse outro aqui, ela também tá no meio da palavra, tem som de si, e lá ela tem som de zê. Observem que aqui, ela está depois de uma consoante, ó. Ó, primeiro vem uma consoante, depois o si, tá? Aqui não. Ela está entre duas vogais. É por isso que ela tem aí o som de zê, tá bom? Então, mais uma regrinha, segundo o ano, pra gente relembrar. Bom, o si, si, no meio da palavra i, entre vogais, né, vai ter som de si. Então, eu sei que entre vogais, se eu colocar um si só, vai ter som de zê. Se eu quiser que ele tenha som de si, então eu preciso colocar duas letras cis. Então, aqui, exemplos, olha lá. Pássaro, pêssego, girassol, vassoura, travesseiro. Agora, vamos lá, a gente vai encontrar os erros aí, né, ortográficos e corrigir. Esse texto é um trecho, né, da música Meu Abrigo de Melim, tá? Que é aquela música, desejo a você o que há de melhor. Então, vamos lá, é uma música que todo mundo conhece, né? Olha lá, o que é que está errado? Vamos começar a ler desejo a você. A palavra desejo é com zê, segundo o ano. Não é. Eu posso substituir pela letra si, porque eu sei que o si, ali, entre vogais, tem som de zê, tá? O que há de melhor à minha companhia pra não si. Olha lá, esse si, o c cedilha. Ele colocou aqui com c cedilha. Eu posso usar o c cedilha junto do é? O c cedilha só é usado junto do a, do o, do u, não é? E do an. Então, ali é uma letra si, tá? Pra não se sentir. Sentir de novo, a mesma coisa, o c cedilha junto do é. Então, não pode. Aqui também é uma letra si, tá? Pra não se sentir só. Eu posso escrever si, si aí no início da palavra? Não posso. Então, aqui é um si só, tá? O sol, a lua e o mar. Olha lá o sol. Sol também tá com dois sis. Então, e é no início da palavra. Então, é um único si, tá? Passagem pra viajar. Passagem. Olha o som. Passagem. Gente, passagem. Tem som de si. Se eu colocar um si só como tá aqui, vai ter som de z. Porque ele tá entre vogais. Então, aqui tem dois sis, né? Pra gente se perder. Olha lá o si de novo com c cedilha, que a gente já viu que não pode. Porque ali tá com a vogal é, tá? Pra gente se perder e se encontrar. Olha lá, o si inicial com dois, né? Dois sis, que não pode, tá? Então, vamos fazer a correção. Desejo a você o que há de melhor. A minha companhia pra não se sentir sol. O sol, a lua e o mar. Passagem pra viajar. Pra gente se perder e se encontrar. Tá? E lembrando, viu, segundo ano, uma informação é importantíssima. Que não começamos palavras com cici ou com c cedilha. É por isso que lá na nossa música, lembra que a Pró tava falando, ó? Aqui, ó, sentir com c cedilha. Além de estar no início, aqui ainda tinha outra questão. Que o c cedilha não se usa nem com a vogal é e nem com a vogal i, tá? E o c c c aqui também no início da palavra, ó, que não se usa, tá? Então, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje? Então, conseguiram relembrar aí as regras? Já sabem, se ficou ainda alguma dúvida, alguma coisa, né? Que a Pró falou aqui que vocês não entenderam. Então, corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube. Assiste essa aula novamente, tá? Ou tira a sua dúvida na escola com o seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.